A Guarda Ambiental de Balneário Camboriú no litoral norte criou uma equipe exclusiva para atender casos de maus-tratos a animais. A iniciativa ocorreu por conta do aumento no número de denúncias. Cão preso o dia todo na corrente. Essa é a denúncia que mais chega até a Guarda Ambiental de Balneário Camboriú. São tantos chamados que agora foi criado um grupo especial para atender exclusivamente casos de maus-tratos na cidade. Nós redirecionamos profissionais qualificados do nosso canil, do nosso canove, que já tem essa vivência com animais. Inclusive, uma das integrantes é cuidadora de animais e redirecionamos eles para fazer esse trabalho específico da proteção aos animais. Do dia 18 ao dia 26 foram geradas mais de cinco ocorrências por dia. Tem dias que as denúncias são tantas que acabam congestionando o número 153 de atendimento da Guarda Municipal. Só que nem sempre essas denúncias são confirmadas. Muitas vezes se tratam de brigas de vizinhos, reclamação por causa do latido alto do cachorro. E esse tipo de situação acaba atrapalhando e muito o trabalho dos guardas. Uma das ocorrências atendidas neste mês por esse novo grupo foi essa aqui. Uma mulher flagrada mantendo quatro filhotes dentro de uma mala em um dia de sol forte. Ela iria vender os animais. O comum é cachorro preso em corrente. Esse é o crime que a gente mais atende, o que é proibido por lei federal. Qual que é a nossa missão? É ir até o local e verificar se realmente o crime está acontecendo. Em casos de maus tratos e reincidência, o tutor do animal é levado para a delegacia. Moradores de Balneário Camboriú apoiam a iniciativa. Não pode fazer maus tratos, o bicho é indefeso, eu acho uma injustiça.